Acesse a loja buscanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só lugar. Lembrando o cupom do desconto SOLO, site da descrição. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre os 4 yonkons do anime One Piece. Enfim, se imaginamos então, bora lá. Curiosidade número 1, o Marshall de Tichi, o Barba Negra, é o único personagem conhecido por ser um Shichibukai e mais tarde um yonkong. Ele também é o único yonkong conhecido que antigamente fazia parte da tripulação de um outro yonkong, que no caso foi o Barba Branca. Curiosidade número 2, a primeira aparição do Kaido é muito diferente do que vemos hoje em dia. Em sua fase inicial, ele foi retratado pelo garpe como tendo um rosto largo, um nariz de bico pontudo, além de um sorriso bem sinistro. Bem como aparece aí na tela pra vocês, claramente muito diferente do Kaido que vemos hoje. Curiosidade número 3, no capítulo 461 de One Piece, o Shanks é mostrado com seus dois braços, porém como sabemos, ele possui apenas um, pois um de seus braços foi devorado por um rei dos mares. Curiosidade número 4, o Shanks é inspirado no pirata Otamano Heiderin Barba Roça, que significa Barba Ruiva e o irmão mais novo dos piratas Barba Roça. E ele também é conhecido por não ter um dos braços, eles atuaram na África durante os séculos XV e XVI. Curiosidade número 5, o Shanks é disparado o yonkong mais popular que existe. Em quase todas as pesquisas de popularidade, ele está disparado em primeiro lugar. Curiosidade número 6, cada um dos quatro yonkos atuais é notado por uma característica própria acima dos demais. Sendo elas Shanks o seu haki, Barba Negra com Manomi, Big Mom Vitalidade e Kaido sua força. Curiosidade número 7, ambos Kaido e Big Mom combatilham algumas semelhanças um com o outro. Ambos sonhavam em criar algo através do poder da ciência ou lidar com o cientista Caesar Klau. O Kaido sonhava em criar uma tripulação inteiramente composta por usuários da Akuma no Mi do tipo Zoan, através dos frutos artificiais criados pelo Caesar. Já Big Mom sonhava em jantar com essa família diversificada, através das falsas prometidas drogas de gigantificação. Curiosidade número 8, o Marshall de Titi foi inspirado no pirata da vida real Barba Negra, que se chama Eduard de Titi. Ou seja, uma clara referência e homenagem. Isso porque o Oda considera Barba Negra da vida real o seu pirata favorito. Curiosidade número 9, muitos se perguntam por que o Barba Branca não ter barba. Isso pode ser explicado pelo nome que também os chamam, que é Shiro Higge. Aonde Shiro significa branco e Higge significa barba ou bigode. No caso do Eduard de Newgate, ficou apenas com o bigode. Curiosidade número 10, a Big Mom foi inspirada em piratas da vida real. Tanto que compartilha seu nome com elas. São a Charlotte Badgear e a Charlotte de Belri. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela. Confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa ganho de players. Do mais é isso. Tamo junto, galera. Muito obrigado por ficarem até o final. Até uma próxima. Valeu!